Mas calma que eu ainda quero explorar mais uma mente Não, Aninha, você já viu eu jogando A gente vai ver, vai Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho E tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, meus amigos, eu tô pra falar pra vocês Que é um dos vídeos mais loucos e mais diferentes Que eu já gravei na história do canal Basicamente, meus amigos, eu comprei um capacete Que diz ler os pensamentos da pessoa Eu apresento pra vocês o poderoso capacete que lê mentes Eu fiquei com um pouco de dúvida Não tava botando muita fé que isso aqui realmente podia funcionar É um capacete, você basicamente pluga esse negócio no computador Ou conecta ele via bluetooth E aí é só baixar o programa desse capacete E aí, supostamente, quando você colocar ele na cabeça Ele vai colocar os seus pensamentos aqui na tela do PC Mas você sabe que é mentira, né? Eu quando vi esse capacete na internet Também não tava acreditando Mas, pô, não custa nada testar É um capacete que falaram que lê mentes E eu acho que a gente tem que colocar na cabeça pra ver se funciona Eu só acredito, gente, Anandão Antes então da gente testar esse negócio aqui Eu já queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo Vamos tentar bater nesse vídeo, meus amigos 100 mil likes E se bater 100 mil likes Eu trago mais vídeos com esse leitor de mentes pra vocês E se inscrevam no canal também Se vocês não forem inscritos pra vocês não perderem nem o vídeo Que eu posto aqui dois vídeos todo dia pra vocês Agora, meus amigos Vamos parar de enrolação E vamos testar esse negócio Eu vou tentar conectar ele via bluetooth Aqui no meu computador Que aí a gente tenta ver, supostamente, o pensamento das pessoas Aqui pelo PC, tá? Leitor de mentes, 4 mil e... Vai se estragou, chamele Nossa, é porque ele tava ligado sem rede Agora que tá na rede Eu acho que talvez, quando eu colocar ele em alguém Ele vai ligar de novo Inclusive, eu posso começar com você? Desimporta se eu começar com ele? Ah, além disso Você é um boneco de teste? Eu vou ser o primeiro boneco de teste Não é boneco de teste, eu também coloco depois Você também vai poder dar melhor Mas se estragar comigo Deixa eu colocar o computador aqui pra gente visualizar Posso tirar essa touca? Pode Porque ela pode dar interferência no capacete Você vai descobrir coisas que eu descomo de você, meu Ó, você não pode mexer muito, viu? Senão ele vai cair, tá? Lendo pensamentos em 3, 2, 1 e... Nicolás 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 o que você tava pensando não sei a gente viu é porque eu só lembro de colocar mentira você fantasiado que acontece que como é que eu fico só precisa resetar ele calma pronto resetei eu acho é injusto só porque o senhor não fica falando que é só eu velho o nicholas é um cara mais aleatório que eu já vi ele tava pensando absolutamente nada é bem fantasiado ainda vem por favor mais coisa aqui a mente do nicholas vão ver esse negócio aqui o a pera e nicolas eu tô com mais fome agora que acontece quando coloca não como é que eu fiz você fica parado acontece nada a gente só tem acesso ao seu cérebro só viu que está pensando tá uma coisa meio aleatória negatória eu não sei girando que não entendi também não foi muito bom ler sua mente mas eu tô achando somente muito vazia quem que vai agora então eu vou agora testar em você eu venho não quero ver também meu bem é inofensivo você viu a gente fez com o nico não vai acontecer nada com você eu tô tranquilo vai me dar choque não não vai dar choque não vou colocar aqui para ler sua mente então viu em três dois um e tá vendo era assim que ficava vamos então dar uma olhada aqui vou clicar nesse primeiro que nessa primeira tá pera é hoje hoje é o grande dia como assim você meu caro renaldo lopes aceita ana clara rios como sua legítima esposa eu aceito você ana clara da rios aceita analdo lopes como seu legítimo marido sim eu aceito então podem colocar as alianças as alianças meus queridos então assim vos declaro marido e mulher pode beijar peraí aninha aninha escuta tá pensando em casar comigo era isso que tava pensando agora mas é uma um sonho aninha apareceu também que seu sonho é ter uma caçamba em casa a caçamba é tá zoando não tem nada disso o que a gente viu no seu sonho real é que você tava no meio de um casamento casando com e eu fiquei feliz com isso porque aí quer dizer que você me ama coloca o capacete de novo tinha mais coisa para a gente deixa eu conectar aqui na sua mente 3 2 1 e vamos lá ninguém vamos dar uma olhada aqui ó nesse segundo agora eu quero ver e agora a próxima formanda da classe de 2018 de engenharia da produção da ufmg para receber o seu diploma honras de melhor aluna da classe ana clara rio eu queria agradecer muito aos meus pais por esse momento a minha cachorrinha negra que ficava madrugadas estudando comigo cara eu sou muito boa eu sou muito boa tipo aí tem choraria no banho por minha causa sabe eu sou muito inteligente é acho que acho que eu tô nervosa eu acho que é isso gente muito obrigada eu sempre eu sempre acreditei em mim deixa eu parar isso aqui rapidinho tá tudo bem tudo bem é eu te perguntar uma coisinha falta quanto tempo pra você formar na faculdade na faculdade é um ano mais ou menos é uma vontade muito grande que você tem na reforma né sim pelos seus pensamentos você não para de pensar na sua formatura e você recebendo o diploma foi legal assim no seu sonho você basicamente era homenageada como a melhor aluna da sua turma assim coitada de mim eu passo bem longe vamos colocar de novo a gente já viu minha mente demais por hoje a gente já viu também demais da mente do nicolas sei lá pelo ano inteiro mas a gente não viu a sua mente ainda mas o capacete é mesmo agora não tá bom tá bom estamos aqui nicolas o computador vamos lá é coloca aí aninha que eu vou ligar preparado para a carinha vem pra cá 3 2 1 já olha como é que fica sério que eu fiquei assim também eu fiquei assim também você ficou completamente assim calma fica nesse no terceiro a gente sai para ver os o que você tá aqui pegar uma roupa mais leve Não, o zap de novo Não Tá, não, para, para, para Não quero mais ver Credo Meu Deus Será que a gente destravou um, sei lá, um medo? Será? Vamos fazer ele de volta, calma Pronto Rinaldo Rinaldo Você não vai deixar o que a gente viu A gente viu você com o zap E por isso que a gente desligou Você ainda pensa nele, Rinaldo, até hoje Eu não queria estar com esse tipo de pensamento, mas sim Eu fico com um pouco de medo do zap voltar e voltar a me atormentar Vamos colocar de novo então, mas tenta não pensar mais nele, tá? Vamos lá Não, eu fico até tenso agora Fala aqui para a gente ver aqui Tá preparado? Tá, calma 3, 2, 1 Tô, tô correndo atrás dele Tô correndo atrás dele Boa, boa É nossa, hein? A gente já ganha essa partida, hein? Bora lá, bora lá A unha é nossa, galera Isso, a gente já ganha Isso, isso Boa Ganhamos Caramba, nem acredito que a gente ganhou a oitava partida seguida aqui no Orzone Caramba Ai, aqui, meu amor Calma, lindo deus da minha vida O que é isso? Uma batatinha frita para você com chips e o chocolate que você gosta Já falei que eu sou muito apaixonada por você hoje Oh, meu bem Ai, você é o melhor namorada do mundo Aqui, daqui a pouquinho já saiu Não, 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 não De forma alguma Concentre-se no jogo Concentre-se no seu lazer, diversão Então você prefere que eu fique jogando, que eu saia para a gente ver um filme? Com certeza Jogue, entendeu? Não precisa me dar atenção Não preocupe com nada, Enaldo Inclusive, eu vou entrar no outro computador ali E a gente joga junto online, pode ser? Pode ser Então tá Tô indo lá Qualquer coisa mesmo, qualquer coisa Só me chamar Tá Tá? Ai, é tão bom jogar videogame junto com a minha namorada Tá, acho que a gente ergueu demais, né, Nicholas? Tá, pera Vamos trazer ele de volta Você realmente fez isso? 3, 2, 1 É, Enaldo Você tá saindo com esse pensamento muito bom, né? Fácil Mas calma que eu ainda quero explorar mais sua mente Não, Aninha Você já viu eu jogando Ótimo que fez Vai Esse negócio de ficar ali nas minhas minhas Eu não tô gostando muito disso 3, 2, 1 e... Ah, lá vamos nós de novo Vai nessa ali, ó Que tem um emoji Eu acho que é emoji isso ali, não é possível O que aconteceu com o seu canal? Alguém fez alguma coisa do seu canal? Como assim? Gente, será que o meu canal caiu? O que que rolou com o meu carro? 100 milhões de inscritos? Eu dormi ontem e eu tava com 16? Ah, eu não acredito nisso 100 milhões de inscritos? Eu não sei Caramba Ó, eu acho que esse sonho ainda se realiza, hein, Nick? Ah, eu também acho Vamos falar com ele ali Vamos contar pra ele 3, 2, 1 É Amor Agora foi um pensamento muito bom A gente viu que você tinha chegado a 100 milhões de inscritos 100 milhões de inscritos Ah, eu fico sonhando isso às vezes Mas eu acho que às vezes é impossível, sabe? Claro que não é impossível, Bernardo Não tem nenhum canal no Brasil que tem 100 milhões Ah, tu tem a primeira vez, entendeu? Você também achava que era impossível você chegar aos 20 Estamos quase no Lá É, se bem que eu tenho os melhores inscritos do mundo, então Eu achava que era impossível ter uma roupa amarela algum dia Olha eu aqui hoje Esse capacete aqui Ele realmente funciona Se você também curtiu esse vídeo Testando essa nossa nova máquina Esse nosso novo capacete Deixa bastante like Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais Como Instagram, como TikTok, como Twitter Me sigam em tudo pra gente ter contato mais direto Que vale a pena O canal da Elo Também tá aqui embaixo na descrição pra vocês se inscreverem Assim como o canal da Aninha e o canal do Tio Nick O vídeo vai ficando por aqui Vou até esconder isso Pra isso não cair em mãos erradas E até mais Até o próximo vídeo Valeu Falou E Tchau 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 Tchau